Um beijão, um sarco Ô menina, por favor, me dá um pouquinho de alguma coisa pra eu comer que eu tô com muita fome Rapaz, só tem isso aqui, serve? Serve, serve Pronto, vou lhe dar aqui agora Ai, tô com muita fome, meu Deus Você bebe no prato mesmo? Bebo, bebo Deixa eu abrir aqui Ai, que delícia, muito bebe Menina Ai, ai Quer mais? Eu lhe dou se você quiser Por que você fez isso? Fiquei jogando as coisinhas, tava com muita fome Que prazer que eu sinto em humilhar esses pobres Ô Deus, me ajuda, meu Deus Me honra, faz alguma coisa pra eu sair dessa vida Ai Não, tá acontecendo mais, acho que eu não tô de fome Oxe, garoto, garoto, o que é isso? O que é isso, garoto? O que é isso? O que é isso, garoto? Garoto, 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 garoto O que é que tá acontecendo? A menina má Me jogou refrigerante no meu rosto E eu tô morrendo de fome Meu Deus, morreu, morreu A gente morreu de fome O que que aconteceu? O que foi isso, meu Deus? O garoto morreu de fome O garoto morreu de fome Alguém aqui, acorde, acorde O garoto morreu de fome Meu pai, o que foi? O garoto que eu sempre via Na esquina pedindo comida Morreu de fome, filha Morreu de fome, filha O que, meu pai? O garoto inocente Eu tava até pensando em trazer ele Pra morar com a gente E adotar ele, filha Mas, infelizmente, morreu de fome E ele falou pra uma menina máfia O que foi ele? Meu Deus, quem me jogou comida pra ele Fui eu Ele morreu por culpa minha Foi culpa minha que ele morreu E agora o que que eu vou fazer? Foi tudo culpa minha O que que eu fiz aqui? Esse menino tá me perseguindo Meu Deus, por que que eu vou fazer aquilo? O que você me negue, filha I don't know E aí Tchau.